Olá, eu sou o Thiago Santos, jornalista, tenho 25 anos, escolhi o túnel da Praça Roosevelt por estar localizado no centro, lugar onde eu moro, onde eu vivo, onde eu gosto de estar e também pela questão de ser um túnel, uma coisa cosmopolita e muito ligado ao underground que é o mundo onde eu vivo e é isso, por isso eu escolhi este lugar.